O estabelecimento das novas zonas de emissões reduzidas na cidade de Lisboa, e em particular a ZER da Avenida Baixa Cheado, tinha início previsto para o verão de 2020. O aparecimento da pandemia da Covid-19 em Portugal, no primeiro trimestre de 2020, levou o anterior Executivo a adiar esta data de forma indefinida, esclarecendo posteriormente que a ZER ABC não seria implementada naquele mandato. O LIVRE afirmou nessa altura que adiar a ZER era um erro. De acordo com notícias vindas a público no início deste mês, o Executivo pretende recuar definitivamente na implementação da ZER da Avenida Baixa Cheado. O LIVRE condena este recuo, ainda para mais, quando este contraria diretamente várias deliberações aprovadas em Câmara Municipal e em Assembleia Municipal, bem como vários compromissos nacionais e internacionais já assumidos pela Câmara, conforme aliás é referido no ofício do vereador Ângelo Pereira de resposta à aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa da Recomendação 00302, em 23 de novembro de 2021, e no qual afirma que serão retomados os respectivos estudos de implementação, no sentido de serem reavaliadas as medidas propostas no plano da ZER ABC. Lisboa acabou de aprovar os compromissos na missão 100 cidades com impacto neutro no clima, inteligentes até 2030. Não podemos anunciar intenções e depois implementar ações que as contrariam. A qualidade do ar nos centros urbanos é um fator essencial da saúde pública. Não foi por acaso que em novembro de 2021 alertámos esta Assembleia para uma ação interposta pela Comissão Europeia contra Portugal devido à má qualidade do ar, causada por níveis elevados de dióxido de azoto, em particular nas cidades de Lisboa e do Porto. A poluição atmosférica mata milhares de pessoas por ano. Em 2019 causou a morte prematura de 364.200 pessoas na União Europeia, estimado pela Agência Europeia do Ambiente, e segundo a qual em Portugal nesse ano só a exposição a partículas finas provocou a morte prematura a 4.900 pessoas. A creche à pertinência da 0 ABC, que dentro da cidade de Lisboa, o eixo da Avenida da Liberdade e da Baixa, continua a ser um dos que têm a qualidade do ar mais degradada, com diversos incumprimentos dos limiares máximos de poluentes nocivos para a saúde pública registrados na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar da Avenida da Liberdade. Retirar os carros do centro da cidade e reduzir as emissões é essencial. Não apenas por questões de saúde pública e de qualidade do espaço público, mas também para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e cumprir com as responsabilidades da cidade no combate às alterações climáticas. Lisboa tem de estar na linha da frente deste combate. É por isso essencial retomar a implementação de zonas de emissões reduzidas, em particular a zona da Avenida Baixa de Chiado, e estabelecer um calendário para a implementação de novas zonas a estudar a evolução das zonas de emissões de zero no futuro próximo. Além disso, é essencial avançar para outras medidas de redução das emissões do tráfego automóvel na cidade de Lisboa, como a implementação de zonas vedadas ao tráfego automóvel ou a redução geral da velocidade de circulação. Não podemos continuar a adiar a emergência ecológica, que constitui o combate à poluição do ar que todos respiramos em Lisboa, e devemos continuar a trabalhar para criar um espaço público mais ecológico, saudável e amigo das pessoas. E para isso, a zona de emissões reduzidas da Avenida Baixa de Chiado é essencial. Preocupa-nos muito a política rodoviária que este executivo tem vindo a levar a cabo, deixar cair a zero, reduzir o preço do estacionamento, desinvestir na cidade ciclável. Saudamos por isso o Bloco de Esquerda ao ter trazido este debate para aqui hoje e apresentamos a recomendação para que a Câmara Municipal de Lisboa retome com urgência a implementação da zero à Avenida Baixa de Chiado, estude os locais apropriados para a criação e implementação de outras zonas de emissões reduzidas na cidade de Lisboa, nos projetos de intervenção e reformulação do espaço público, como é o processo que está em discussão sobre a União de Almeida de Reis, equacione sempre a viabilidade de transformação dessas zonas intervencionadas em zero, tendo como objetivo de longo prazo que toda a área do Conselho de Lisboa seja progressivamente transformada numa zona de emissões reduzidas e estude a possibilidade de evolução das zonas de emissões reduzidas para zonas de emissões zero, bem como outros locais apropriados para a criação e implementação dessas zonas de emissões zero. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos inscrições.